Bom dia, bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começou a semana, segundo Passando aqui pra desejar uma ótima semana pra vocês Papai do céu, nos abençoe Já fez sua oração hoje? Ontem né, eu fui lá na clínica, em menestética Foi prestigiar um amigo meu que tava lançando o curso dele Foi muito maneiro conhecer pessoas de todos os estados E tem sido assim pessoal, em todos os estados que eu tô indo Um carinho muito grande do povo Eu fui lá pra Fortaleza Fiquei atendendo o povo um tempão Conversei com muitos jornalistas lá E o pessoal tem me tratado super bem E eu tô adorando isso E tanto aqui na internet, como lá no... Como pessoalmente, o povo tá me tratando bem melhor Já compreenderam assim que eu sou uma pessoa boa Que as coisas que aconteceram comigo acontecem com qualquer um E cara, eu tô sentindo que as coisas estão engrenando Já engrenaram já Já engrenaram muito, muito mesmo Tô feliz, realmente Só compartilhando Tô feliz porque O meu nome tá em alta aí Bastante gente me procurando pra dar entrevista Pra essas coisas E não são entrevistas agora voltadas pra situações polêmicas São sobre mim Então tô mais feliz ainda com isso E longe de qualquer polêmica pessoal Porque eu sou o tipo de pessoa Como eu falei pra vocês Eu entrei até em depressão Com esse tipo de polêmica Não gosto Não quero me envolver Não... Ah, porque tem visibilidade Não quero esse tipo de visibilidade pra mim Não é o que eu tô procurando pra minha vida Como eu já falei pra vocês É... E cara, tô muito feliz Porque as coisas estão engrenando Muita... É... A gente tá em negociação agora Com algumas marcas grandes de publicidade É... Tô aí com duas marcas Muito legal também Trabalhando É... Mas E o que que eu fiz Pra mudar tudo isso Primeiramente eu revisei Todas as minhas amizades Só deixei pessoas Realmente que acrescentavam Na minha vida Que são pessoas Que eu já conheço Há um bom tempo Principalmente amigos de quartel Principalmente amigos de quartel Me aproximei da minha família Porque eu tava um pouco afastado Da minha família É... Fiquei próximo de pessoas Que realmente gostam de mim E que são pessoas boas Me afastei de pessoas Que eu sentia que não tinham Uma índole muito boa Que tinham um certo interesse sobre mim Que não eram... Que tinham algumas atitudes Que não eram do bem Que não... Me aproximei de pessoas Que acreditam Nas mesmas... Nas mesmas crenças Que eu É... Então E depois disso Muita coisa da minha vida Já mudou Eu vou citar outro ponto Gente, mas eu vou ir Vou ir treinar agora Porque O pré-treino Já começou a bater Mas Eu vou Eu quero fazer Uma live Falando sobre Como superar A depressão E foi o que aconteceu comigo Hoje Por mais que eu mora Sozinho em São Paulo E eu tô muito É... Tô só aqui em São Paulo Entendeu? Tenho meu assessor Tenho a minha assessora Mas eles têm a família deles Tem os corredeles E eu tô sozinho aqui É... E mesmo assim Eu não fico deprimido Porque eu já Já é algo que eu superei Mas eu vou falar Por... É... Maneiras De você conseguir Superar a depressão E a minha depressão Foi uma depressão Realmente forte É que as pessoas Notaram diferença em mim É... Quando eu tava conversando Com o Caio Todo mundo notou diferença em mim Mas E eu vou falar maneiras De como a gente Superar isso Porque eu tenho certeza Que muitas pessoas Que me acompanham Pode ser que tenha Uma depressão Ou uma depressão Até... Um início de depressão E às vezes fazendo isso A gente consegue curar Já no início Foi o que aconteceu Comigo Eu já curei Logo no início Já E... Ficou tudo bem Graças a Deus Então eu vou tentar trazer Um profissional da área Que entenda mais Sobre esse... Sobre isso E eu vou falar O que é... O que funcionou Comigo Agora bora treinar Começou a sofrência Cadê, cadê, cadê Cadê